E aí pessoal, tudo bem com vocês? Temos um vídeo um pouco diferente hoje. Vamos fazer um unboxing do controle da 8bits Duo. É um controle que eu comprei na Aliexpress e eu vou estar deixando o link aí pra vocês na descrição. Eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu tô fazendo aqui, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um unboxing, então... Não sei muito bem como é que vai ser saído. Mas espero que vocês gostem desse formato do vídeo. Pronto, aqui. Essa. Esse foi o modelo que eu comprei. É o SN30 Pro e ele vem com cabo USB, o que eu acho bem melhor, na verdade. Eu não tenho muita boa experiência com controles que são Wi-Fi. Olha só como ele é. Ele é realmente muito bonito. Não tem mais nada na caixa, além do controle em si. Eu acho que ele não tem nenhuma informação técnica. Ai, que medo de eu acabar destruindo o controle. Não tem mais nada na caixa, né? Vamos ver. Aqui. Esse é o manual. Beleza. Vamos ler aqui. Vou tentar deixar a câmera mais clicada. SELECT, aqui tem as instruções no SWITCH, no WINDOWS e também tem o TURBO, mas basicamente tudo em Japão, em chinês. Ah, tem aqui em inglês. O L e o L2, o R e o R2, botão HOME, também, botão estrela que eu acho que é tipo um SELECT não. Enfim, eu acho que a maioria disso aqui tem mais função para SWITCH também. Aqui ele tem os botões A, B, X e Y, ele é padrão Nintendo, não é padrão, não é os outros padrões. Ele é um pouquinho menor do que imaginava, eu achava que ele era um pouquinho maior, mas acho que não faz muita diferença. O botão R2 e L2, eles não são de pressão, digamos assim, eles não tem aquela pressãozinha que você vai apertando um pouquinho, ele é mais direto, né, de clicável. Esses botões são legais de se clicar, eu gosto deles. Como eu disse, eu esperava que ele fosse um pouquinho maior, ele parece ser um pouquinho maior, mas eu acho que minha mão que é grande, não sei se ela é a mão não tão grande que vocês acham. Ele parece ser confortável, sabe, eu não parece que eu vou ficar desconfortável enquanto eu jogo, mas acho que eu vou sentir falta de segurar ele realmente com um grip. Mas tem a versão dele que deve ser maiorzinho e tem o coisinha aqui para você segurar, né, na mão. Se eu tiver dinheiro um dia, eu acho que eu comprar um desses. Agora vamos fazer um test dive, pessoal, vamos conectar ele e ver como ele se comporta diante de outros jogos. Inclusive como ele se conecta já na própria pristinho. Gente, ele vibra, só para vocês saberem, tá? Eu tomei um susto porque eu conectei ele no computador e ele começou a vibrar e eu não estava esperando por isso, mas, bom, pelo menos a gente já sabe que ele tem vibração sim. Bem, ele funciona normalmente com o Star de Valley e, como eu disse, ele usa o B como o A e o A com o B. Faz tempo que eu não uso controle para jogar, então tô meio desacostumado. Ah tá, é com esse botão que a gente troca, beleza. Gente, vocês vão me ver muito confuso nas minhas lives. Ainda vou estar aprendendo a rejogar as coisas com o controle. Mas ele tá sendo muito legal de se usar, tá sendo bem confortável. Como eu disse, é um pouquinho menor do que eu imaginava, eu achava que ia para encher mais minha mão, mas ele tá sendo muito legal de se usar. Eu tô gostando dele, beleza. Opa, senti vibrar, senti vibrar. Ah, mano, que maneiro. Nossa, esse é um negócio que deve estar já em tanto videogame por tanto tempo e eu tô toda uma tuta aqui sentindo a vibração e um controle pela primeira vez, sabe? Vocês não estão sentindo, tá ligado? Mas quando eu uso a picareta, ele vibra. Ah, ele vibra com isso também. Ele parece funcionar bem com os emuladores também de Nintendo 3DS. Deixa eu fazer o teste. Opa, opa, ele tem uma sensibilidade boa. Ele tem uma sensibilidade boa. Gostei disso, ó. Ó, ó, ó. Ó. Nice, nice. Eu também gostei dos emborrachados dos direcionais. São muito bons. Como eu disse, os botões parecem muito legais de se clicar também. Eu gostei deles. Então... É, parece que eu vou gostar muito desse controle. Ele também parece bem durável. Ele me parece algo resistente, mas de qualquer forma eu não vou deixar ele cair no chão. Não quero fazer esse teste. Então... Ele parece muito bom mesmo, muito bom. Ele é legal na mão. Me digam vocês que... Que ou tem esse controle, ou tem o controle no qual ele foi inspirado. Eu... No controle de Super Nintendo. Me digam se o controle de Super Nintendo é pequeno assim mesmo, ou se a minha mão que é grande. Porque... Ou se eles fizeram pequeno, eu não sei. Para mim, parecia que ele ia vir maior. Mas... Não estou reclamando, porque ao mesmo tempo não parece que vai ser algo que vai... Quebrar a minha mão de tão pequeno, sabe? Eu acho que na verdade está até mais confortável do que a maioria dos controles. Então... É isso. Bom, com minhas considerações finais. Ele foi até um pouco mais barato. Afinal, eu comprei na loja oficial e fui na Aliexpress. Então foi importação. Foi... Foi bem mais barato. E eu não sofri taxa. Então talvez seja legal para vocês. É legal para vocês saberem. Eu... Eu recebi até um pouco rápido. Porque... Estava esperado para chegar em 30 dias. Eu recebi em 13. Então... Foi muito bom isso também. Então... É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para vocês comprarem aí na descrição. Então... É isso, beleza? Tchau, tchau. E até a próxima.